E aí galera, bom, tô trazendo aqui um videozinho rápido pra vocês só pra avisar que o mês de novembro vai ser muito top no canal Pois eu tive uma ideia de fazer o seguinte Todo dia do mês de novembro eu trazer um jogo novo pro canal Eu não tô falando de trazer um jogo, ah, hoje eu trago Clash of Clans, amanhã eu trago Gangster Não, jogo novo mesmo, um game que nunca tenha aparecido no canal O que vocês acham dessa ideia? Eu já comentei um pouco nas redes sociais, eu até fiz uma enquete no Twitter E mais de 80% das pessoas que votaram na enquete falaram que adoraram a ideia, tá? De ter aí todo dia um game novo no canal Então vou tornar esse mês de novembro um mês experimental pra isso no canal Se vocês apoiarem bastante, eu posso fazer no futuro ainda mais jogos novos e tals Então vamos ver como é que se sai o desempenho do canal Não se preocupem, vocês que curtem Subway Surfers, eu também curto muito jogar É claro que vai ter vídeo de Subway Surfers normalmente Como vocês sabem, eu tenho mantido o canal com mais de um vídeo por dia Tem dias que tem até três, quatro vídeos, né? E eu vou fazer o seguinte, também vai ter outra pequena mudança Eu vou mudar o horário dos vídeos do canal Não vai ter mais vídeo às 10 horas da manhã Vocês podem estar se perguntando, por que, Marcelo? 10 horas da manhã é um horário que pega pouca visualização Pouca gente tá acordada, tá com tempo disponível pra assistir Ou quem tá acordado, tá ocupado na escola, trabalhando Então eu vou mudar o horário Não é definitivo, vou avisar nas redes sociais Mas, a princípio, eu pretendo colocar Às duas horas da tarde o primeiro vídeo do dia E às cinco horas da tarde o segundo vídeo do dia Aí, quando tiver três vídeos no dia Que é um dia ou outro, isso varia, né? Não é garantido Aí eu acabo postando às sete horas da noite Isso tudo horário de Brasília, como vocês sabem, né? Então essas são as mudanças aí pro canal Pra novembro, tô muito ansioso, viu? Já tô gravando uns vídeos em antecipado Pegando um monte de jogo novo aí Jogos bem legais E eu acho que é bacana, né, galera? Pra dar uma renovada no canal Porque agora eu comecei a fazer as live streams Lá no aplicativo Show Também tô fazendo no Facebook do canal O que é muito legal pra interagir com vocês Ter um contato mais próximo e mais efetivo E agora também essa mudança aí De começar a trazer mais jogos novos pro canal Pra atrair um público diferente pro canal Mas ao mesmo tempo eu vou manter aquele público Que eu já tenho e que eu valorizo tanto Que é o de Subway Surfers Que é, por exemplo, de Clash Royale também Que é uma série que eu tô gravando E vai continuar firme e forte Não se preocupem, tá? Continua normal os vídeos de Clash e de Samba E as outras séries também Claro, vão continuando aí conforme dá, tá? O que vocês acharam da ideia? Comentem aqui embaixo do vídeo Quero saber o que vocês acharam da ideia Se vocês querem deixar o seu apoio também Pra essa ideia O seu apoio pro canal Deixa o seu joinha aqui embaixo do vídeo, tá? Se eu gostei Ajuda muito no trabalho do canal Então senta o dedo aqui no joinha Que ajuda muito Compartilha esse vídeo, né? Pra mais gente conhecer o canal Agradeço muito Se vocês puderem compartilhar esse vídeo E esse vídeo, inclusive Eu nem tô editando no computador Isso que é uma coisa bacana Eu tô... Como é um vídeo rapidinho de aviso E eu quero já logo postar pra vocês Eu tô gravando e enviando E já se precisar fazer um corte Fazendo direto no aplicativo do YouTube pra iOS Que é uma coisa bem legal É mais prático Pra quando é algum vídeo assim Que eu quero logo postar pra vocês Inclusive tá com 3 minutos Acabei de ver em cima ali Na tela do iPhone Bom, galera Então espero que vocês curtam as mudanças Novembro inteiro Cada dia vai ser um jogo novo no canal E vai ter os vídeos de Subway Surfers Como eu falei Sem problemas Não se preocupem, tá? Não esqueçam de me acompanhar nas redes sociais Pra ficar mais por dentro dessas mudanças E às vezes botar em enquete Coisa assim Nas redes sociais Tão aqui embaixo Na descrição do vídeo Como de costume E lá eu vou avisar certinho Qual vai ser a hora dos vídeos Mas a princípio vai ser 2 horas da tarde Um vídeo que sempre vai ter todo dia, tá? Sempre tem aquele horário que nunca falta Aqui no canal Que sempre foi as 10 horas da manhã Agora vai ser as 2 horas da tarde E o segundo vídeo do dia Que quase todo dia tem É quase certeza que vai ter sempre Que vai ser as 5 horas da tarde Que é um horário aí Que a galerinha já tá saindo da escola Então chega em casa Já pode estar logo assistindo o vídeo Ser um dos primeiros a assistir Bom, galera Então vou ficando por aqui Espero que vocês curtam As mudanças do canal Que vem aí no mês que vem Um grande abração a todos E até o próximo vídeo Ah, peraí Lembrei de outra coisa Tem algum jogo que vocês não viram no canal ainda Que vocês gostariam de ver Peço aqui embaixo do vídeo Fui! Tchau! 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 Tchau!